Olá, estamos aqui para mais um Questão de Ordem, seu programa do canal AgroMais, sempre com um convidado especial. E hoje nós temos aqui o Pedro Lupion, deputado que acaba de assumir a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária. Lupion, parabéns. Bom aí. Aliás, a posse do Lupion foi bem concorrida, gente de todo lado. Tinha até o nosso ministro Paulo Teixeira, desenvolvimento agrário. Vai dar para jogar bola com essa turma? Estão tentando. Estão tentando. Acho que essa famosa construção de pontes é algo que a gente tem que tentar minimamente ter algum tipo de relacionamento. É óbvio que ideologicamente nós não seremos alinhados nunca, mas quando se trata de questões de Estado, questões da agropecuária brasileira, a gente precisa conversar com o ministro da Agricultura e precisa conversar com o ministro do Desenvolvimento Agrário. Não há por que a gente não conseguir ter diálogo. Aliás, somos todos da política. A nossa habilidade é conseguir ter diálogo apesar das diferenças. Estamos trabalhando bastante nisso, viu, Otel? Agora o jogo começa a ser jogado, como a gente fala. As comissões têm seus presidentes. Como é que você viu aí a agricultura? Eu fiquei muito feliz. Acho que a agricultura nós conseguimos num acordo de partidos. Ficou com o meu partido, com progressistas e, inclusive, um grande amigo meu paranaense, o deputado Tião Medeiros. Fomos deputados estaduais juntos. Ele agora, no primeiro mandato, como deputado federal, já chegou muito bem votado em Brasília e produtor rural, entende do setor, conhece principalmente parte de logística, descolamento de produção. Então, sem dúvida, será um bom presidente para avançar com as nossas pautas. A gente falou dessa coisa ideológica e a gente viu que o governo mal começou, começaram as invasões de terras. Eu tive agora, recentemente, no sul da Bahia, não só invasões indígenas, mas o MST inaugurou as primeiras invasões no governo Lula. Qual é o olhar que você tem sobre isso? Um total desgoverno, uma falta de proatividade e de ação do governo na condena dessas invasões. Se nós somarmos o montante todo dessas últimas invasões, nós estamos falando em algo que há 15 anos não ocorria no Brasil. É grave, é muito grave. A certeza da impunidade faz com que esses movimentos continuem crescendo e realizando essas invasões. Agora, cabe ao governo federal, Valteno, a responsabilidade de controlar seus aliados, de chegar para a turma do MST, dos outros tantos movimentos e falar, ei, vocês estão atrapalhando minha governabilidade, estão atrapalhando o dia a dia do país e isso a gente não pode aceitar. Não existe nada de movimento para a reforma agrária nisso. Não há interesse em reforma agrária desse povo, que tem uma massa de manobra política, política, é um movimento político para mandar recado para a política e para forçar situações em cada um dos estados e principalmente hoje ocorrendo com mais gravidade no estado da Bahia. Nós estamos trabalhando bastante em relação a isso. Tenho pedido que os ministros se posicionem, tanto o ministro Fávaro quanto o ministro Paulo Teixeira. Você disse bem, tiveram na minha posse lá na nossa bancada e falaram que são contra a invasão de propriedade privada e produtiva. Isso realmente está previsto na legislação, é crime, está na Constituição o direito de propriedade, o Código Penal prevê pena para o esbulho processório, para a invasão de propriedade privada. Então, isso tudo tem que ser respeitado e nós todos, quando assumimos nossos mandatos, nós juramos defender a Constituição e as leis do Brasil. Então, falta ainda o governo firmar a posição e o próprio presidente da República falar que é contra esse tipo de movimento. Não dá para aceitar, 2023, do jeito que é o nosso agropecuário, que nós respondemos por um terço do PIB do país, nós respondemos por 25% dos empregos, 52% da balança comercial das exportações, o Brasil é o que é devido à produção agrícola, nós temos que enfrentar esse tipo de dificuldade e os nossos produtores estarem preocupados com segurança jurídica e direito de propriedade. Não tem como fazer, nós estamos buscando melhorar muito a legislação em relação a isso. Aliás, eu ia perguntar, não tem como punir com mais gravidade quem faz isso? É o que nós estamos fazendo. Existe o projeto 8262, que já está andando bem na Câmara, nós entramos com o regime de urgência dele ontem, junto com o deputado Marcel Van Hatten e a nossa bancada apoiou na totalidade, para que a gente consiga aumentar a pena para esbulho processório, porque hoje a pena é três meses de detenção e multa, ou seja, é a certeza da impunidade. A retirada de qualquer invasor de programas sociais, não só do programa da reforma agrária, ou seja, o cara deixaria de poder participar também de Bolsa Família e qualquer outro dos programas assistenciais, vai doendo o bolso. E também a responsabilização dos estados, como está ocorrendo na Bahia, por exemplo. O governador não manda cumprir reintegração de posse, a lei tem que permitir que a reintegração seja feita e que a polícia militar cumpra. Então a gente está mudando a legislação para que isso consiga acontecer. Nós temos número para isso, né, Valter? Estamos trabalhando com isso. Agora, também punir quem incentiva, né, que tem também, hoje, na verdade, o governo veio para cima de atos antidemocráticos, essa coisa toda, mas não é nada democrático você invadir terra do outro, produtiva. Então quem incentivar na internet, essas coisas todas, certamente vai ir, vocês estão atentos a isso? Estamos atentos, nós já fizemos uma proposta de fiscalização e controle para descobrir quem está financiando, principalmente, quem está pagando essa conta, que isso não se faz de graça, é caro, não é barato. Chega um ônibus, chega um carro. Comida, ônibus, carro, bebida, estrutura, isso aí custa, quem está pagando essa conta. Também para saber de onde está vindo a ordem disso e levantar quais são os grandes organizadores por trás dessa onda de invasões. Nós temos a PFC que está sendo feita agora, nós entramos com pedido de informações também, junto à Receita, para saber a questão financeira e a famosa CPI das invasões, que nós tínhamos três pedidos, o deputado Ricardo Salles de São Paulo, o Kim Kataguiri também de São Paulo e o tenente-coronel Zucco do Rio Grande do Sul. Ontem nós conseguimos organizar pela nossa bancada, pela FPA, um acordo entre os três e anunciamos que será apenas o pedido do coronel Zucco com todas as assinaturas e logo mais nós devemos ter todas as assinaturas para exigir que essa comissão seja instalada e mais uma vez a gente faça uma CPI de invasão de terra na Câmara dos Deputados e mais uma vez a gente consiga descobrir quais são os grandes responsáveis por isso. Do movimento que é ilegal, movimento como o MST que não tem personalidade jurídica, mas ao mesmo tempo que não tem personalidade jurídica, tem representante do governo, tem gente trabalhando da política, tem políticos por trás de todo esse movimento, lojinha de produtos, ou seja, a gente precisa acabar com essa baderna de uma vez. Agora, essa questão da reforma agrária, o que que pega? Porque é o seguinte, o governo passado ele conseguiu distribuir 450 mil títulos de terra, onde é que está a demanda por isso? O que vai acontecer assim? Altando, se houvesse vontade política desse governo da realização da reforma agrária, não seria através da invasão de terra. Hoje o INCRA tem 90 milhões de hectares de terra de sua propriedade, suficiente para fazer assentamento de todas as famílias. A União tem mais 120 milhões de hectares, que pertencem à União e que podem ser objeto de reforma agrária. E nós fizemos, nos últimos quatro anos, 450 mil emissões de títulos de propriedade, ou seja, assentados que já estavam na reforma agrária, que já estavam nos assentamentos e que agora são produtores rurais de fato e que têm a sua propriedade de terra e podem fazer o financiamento, acessar dinheiro no banco, crédito agrícola, vender, arrendar, fazer o que bem entender da sua propriedade. É o direito de propriedade. Agora, o governo não quer exatamente isso, o governo quer exatamente o oposto. A fala do ministro Paulo Teixeira no comecinho do governo, dizendo que esses 450 mil títulos valiam menos que papel de pão, é a prova de que esse governo não tem interesse, que a gente diminua os movimentos e que as pessoas possam ter a sua carta de euforria, a sua liberdade. Eu quero te contar um exemplo do que aconteceu comigo, ninguém me contou, eu sou testemunho. Tem um município pequenininho, chama Congoinhas, perto de onde eu moro, lá no Paraná, Santo Antônio da Platina, eu moro no interior do estado, uma cidadezinha pequena, e eu fui numa campanha de prefeito, na campanha anterior dos prefeitos, na casa do nosso candidato, e tinha um grupo de sem terras querendo conversar comigo. E eu, de uma família de líderes ruralistas e fundador da UDR e coisa e tal, já fica tenso, né? Falei, opa, o que esse povo está querendo comigo, né? Em 2006, nós tivemos um movimento organizado pela política paranaense contra nós, por causa de uma questão de eleição de governador, de tirar meu pai da campanha, aquela confusão toda, havia campesina, acampou na minha casa, ficou lá na minha fazenda por 45 dias, 150 homens armados, pra gente não poder sair, não votar, não fazer campanha, no meio da eleição de 2016, aliás, depois até agradecemos, que foi a vez que o pai mais fez voto na vida. Cheguei na casa do prefeito, veio um rapaz e falou pra mim assim, um senhor já, falou assim, ô deputado, eu estava lá no movimento de invasão da tua fazenda em 2006, fiquei acampado lá, 45 dias. Falei, ah é? Daí ele, é, e eu quero te pedir um favor. Falei, o quê? Me liberta. Me dá o título. Veja a Coincar pra titular o nosso assentamento, porque se eu não fosse lá, se eu não ficasse os 45 dias lá, acampado, passando mal, fome, frio, tudo, a minha família estava na rua no dia seguinte, meus filhos apanhavam na escola, as minhas roupas estavam jogadas todas na calçada, eu não tinha onde morar. Isso é o movimento. Esse é o tamanho da pressão que essas famílias sofrem lá dentro. Reforma agrária tem que ser pra quem tem vocação pra terra, quem quer produzir, quem quer trabalhar, quem tem vontade de fazer qualquer pedaço de chão que você dá, com o mínimo de estrutura, ele vira um produtor rural de fato. Nós estamos falando num país que 90% dos produtores são pequenos produtores. O meu estado do Paraná, principalmente, das 350 mil propriedades, 340 mil são agricultura familiar. A gente consegue entender a necessidade desse pessoal de ter a terra, a gente sabe que é importante a reforma agrária, a gente sabe que é preciso dar oportunidade pra aqueles que não têm condições financeiras de acessar a terra pra poder produzir e eles querem integrar o sistema agropecuário brasileiro. Não, com movimento político. Pois é, mas... O que é que eu vi o governo alegando, o governo petista, de que existem irregularidades com relação à questão ambiental? Então, que o governo teria distribuído títulos pra quem não estava dentro da lei do Código Florestal. Mas essa coisa não se resolve, não é no estado, com as secretarias ambientais, com os PRAs ou com o PRAs? Os títulos todos que foram distribuídos foram todos pra assentamentos da reforma agrária. Ninguém deu título pra quem não estava em assentamento. Os títulos foram feitos todos pra assentamento, assentamentos que já estavam estabelecidos. Todos os assentamentos, assim como nós todos produtores rurais, nós temos a obrigação de fazer o CAR, que é o nosso cadastro ambiental rural, e em seguida os estados têm a obrigação de nos dar a oportunidade de fazer o programa de regularização ambiental. Isso é desculpa. É desculpa da turma que se criou um ministério pra atender esse povo e que não consegue atender, porque o que foi feito até agora resolve mais o problema do que fazer baderna política. Essa que é a grande verdade, infelizmente é isso. A divisão do Ministério da Agricultura foi pra criar um ministério para os movimentos. E o deputado Paulo Teixeira, hoje o ministro Paulo Teixeira, apesar de ter que aplaudir as atitudes que tem tomado tentando conter minimamente a questão das invasões e se posicionando, ele tem a obrigação de conseguir conter e estancar essa situação toda. Hoje, se existe vontade de fazer reforma agrária, vamos titular o que já tem assentado, vamos resolver o que já está, vamos pagar. Não tem problema nenhum fazer reforma agrária. Quer desapropriar uma propriedade? Desapropria. Paga. É direito de propriedade. Existem proprietários nessas áreas. Paga essa área e faz reforma agrária. O que acontece é que existe um movimento político que não quer que isso aconteça. Quer que exista um movimento social, um movimento político, um movimento da baderna, pra conseguir continuar fazendo discurso. Infelizmente é isso. Eu vou chamar um intervalo, eu volto aqui daqui a pouquinho com o deputado Pedro Lupion pra falar também da questão indígena, marco temporal, e também da reforma tributária. Quais são as expectativas da frente parlamentar com relação à reforma tributária? Um minutinho e a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o deputado Pedro Lupion, que acaba de assumir a presidência da frente parlamentar da agropecuária. Voltando ao tema anterior, o senhor falou da questão do MST, mas tem a questão indígena. O presidente Lula esteve agora recentemente em Roraima, em Raposa, Serra do Sol, citando como exemplo aquilo do que seria feito. Imagina que ali é um território de 1 milhão e 800 mil quilômetros, do tamanho de Portugal e Espanha juntos, se não me engano, na beira da fronteira, tiraram-se os arrozeiros de lá e deixaram... Eu fui lá entrevistar nem indígenas, nem arrozeiros parecem contentes, e a economia do Estado perdeu um punhado de coisa. Esse é o exemplo? Claro que não. Aliás, o presidente está muito mal assessorado. A gente até conversa dentro do Congresso, a gente fala que não parece o Lula 3, parece o Dilma 3. Está completamente mal assessorado, tem uma dificuldade enorme em compreender as coisas, e o que ele falou lá em Roraima é completamente contrário de tudo aquilo que o PT tem defendido. O PT obstruiu todas as votações que nós tentamos, por exemplo, na Câmara, fazer com que o índio pudesse ser produtor rural. Todas as votações o PT obstruiu e trabalhou contra. Aí Lula vai dizer lá em Roraima que o índio quer ser a agricultura indígena que vai alimentar o Brasil, que o governo vai financiar a agricultura indígena. O próprio PT não deixa a índio produzir. Quer que o índio receba só subsídio do governo e só auxílio social? Esse é o interesse deles. Aliás, as mais de milhares de ONGs que estão instaladas em território Yanomami, por exemplo, em outras regiões do país, que supostamente estão ali para sustentar e para ajudar e dar dignidade para os índios, que pelo visto não está funcionando, dado que aconteceu tudo lá. Então o próprio PT se contradiz, o presidente contradiz o próprio partido. Agora vamos falar a verdade. A partir do momento que a gente ouve uma fala do presidente da República dizendo que nós todos que invadimos as áreas de índio, que os índios estavam aqui antes de nós, isso obviamente é verdade, mas que a legislação é completamente ignorada num discurso do mandatário maior do país, é preocupante demais. Demais. Nós estamos com o julgamento da STF, do Marco Temporal. Morro dos Cavalos é algo que pode gerar uma repercussão geral. e isso pode fazer com que a gente acabe com a possibilidade do direito de propriedade em diversos estados, e eu estou falando não de um, dois ou três, mas estamos falando em 15 estados do país, estamos falando praticamente de 18% do território brasileiro que poderia ser demarcado. Para um total montante, o último número que eu vi... Indígenas são 1 milhão e 200 mil, no total 750 mil aldeados. Isso, exatamente. Para ficar com 18% do território nacional. Pelo discurso, eu ficaria... Um país que tem a responsabilidade de alimentar o mundo, de triplicar a produção de alimentos em 30 anos, e a responsabilidade de manter a balança comercial positiva e gerar praticamente um terço da economia. E sem contar que os indígenas poderiam ajudar nisso, né? Por exemplo, os parecidos de Mato Grosso produzem sódio. Nossa, fui o relator do projeto, inclusive. Eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça, fugi de flechada dentro da comissão, justamente para poder permitir aqueles aldeados, aqueles índios, que estão no seu território legítimo, estão lá e querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, não querem ficar vivendo subsistência de Bolsa, não querem ficar vivendo de Bolsa Auxílio, querem poder ser produtores rurais e ter dignidade. E foram, inclusive, multados, né? Não podiam plantar só de transgênica. Exatamente. Por quê? Porque é isso que eu te digo. A esquerda não quer que isso aconteça. Mesma maneira que não quer que a carta de euforria chegue para os movimentos sociais, não quer também que chegue para os indígenas. Quer que eles continuem sendo uma massa de manobra política. Agora, existe aí, tem um procurador do Sul, o professor Rodinei, diz que tem uma verdadeira indústria de laudos antropológicos. O indígena sai daqui, casa com alguém do outro lado, será que não pode ampliar a área indígena? Aí cria-se uma área de lá. Então, isso virou uma coisa, tudo pago por ONGs. Hoje é completamente subjetiva a definição quanto ao território indígena. Qualquer um pode dizer que tem vínculo, ou que teve vínculo, ou que tem algum vínculo, pode solicitar uma demarcação. E pior, o Ministério do Meio Ambiente, sexta-feira, soltou uma portaria, a ministra Marina Silva, dizendo que o CAR, onde tiver a sobreposição de área indígena, a área de litígio indígena, ou qualquer tipo de solicitação de reconhecimento de área indígena, aquele CAR daquela propriedade não é registrado. Ou seja, não pode fazer financiamento, não pode acessar crédito agrícola, não pode fazer plano safra, não pode vender, não pode fazer nada. Esse é o modus operandi do governo, que quer efetivamente escolher a agropecuária brasileira como adversário, numa irresponsabilidade sem tamanho, sabendo do tamanho e da importância que o nosso setor tem para isso. Lá na Bahia tem essa terra indígena Barra Velha, que está lá, onde indígenas convivem com não indígenas há mais de 500 anos. Você olha e vê a população mestiça. E produtores lá estão há mais de 100 anos. e agora ameaçadas de ter que deixar sem receber nada em troca. Talvez na decisão do Marco Temporal, o Supremo entenda que precisa indenizar quem estava lá. Nós somos preocupados com a decisão do Supremo. Hoje o julgamento está parado, está empatado. Está empatado? Como é que está? Está um a um por enquanto, mas a gente sabe as cabeças dos ministros que estão lá. Hoje não sabemos. De que ministro cabeças de ministro. Existe a preocupação em relação a isso. Para isso nós tínhamos que acelerar o 490 dentro da Câmara, que é o PL que bota na lei efetivamente o respeito ao Marco Temporal, que é algo que nos preocupa. Tem chance de andar. Tem chance de andar. Nós estamos tentando as negociações e os acordos para que isso aconteça. A CNA está envolvida nisso, o próprio presidente Arthur Lira está envolvido nisso, os governadores, principalmente o governador Jorginho Mello de Santa Catarina, a senadora Tereza Cristina, nós da Frente Parlamentar, nós estamos todos tentando no maior jogo de cintura e na maior habilidade política essa concordância ou, vamos dizer assim, esse combinado aí entre o Judiciário, o Legislativo, a STF, Câmara e tal, tentando acalmar as coisas para que a gente não ponha o supeito lá na mão. Até um deputado pediu nesses dias para entrar com o regime de urgência do 490, nós seguramos, falamos, vai atrapalhar toda a negociação que está acontecendo, calma. Tem que ter muito cuidado, porque esse é um julgamento que pode causar um trauma gigantesco para o país, para o nosso território e é óbvio, e aí eu quero deixar extremamente claro, importante que a gente deixe isso. Nós todos que somos produtores rurais no Brasil, a gente reconhece a importância, a história, nós respeitamos as comunidades indígenas, nós sabemos a história deles, eles são os responsáveis pela formação do território brasileiro, tem uma história lindíssima, belíssima, que tem que ser respeitada sempre, que é reconhecida inclusive internacionalmente, mas nós temos leis. A nossa legislação prevê hoje, que quando foi feita a Constituição lá em 88, que tudo que foi até lá valia depois, não se fazia novas demarcações conforme as solicitações daquela época. E hoje nós temos essa espada nas costas, uma preocupação enorme do produtor rural que já está lá há 60, 70, 80 anos numa área, 100 anos numa área, produzindo, área produtiva, que está gerando riquezas para o país, gerando emprego, gerando oportunidade para as pessoas, que pode simplesmente, numa canetada, perder a área. Ou seja, é a tal da insegurança jurídica de fato. Isso é uma coisa já julgada, né? Isso é uma coisa já julgada. Bom, vamos falar agora de reforma tributária, que está na ordem do dia, tida como a prioridade das prioridades. Mas o que o governo tinha dito que ia ser no primeiro semestre já virou para outubro. Então eu queria te dizer, qual vai ser o papel da frente parlamentar, da FPA, na discussão da reforma tributária? Boteno, nós estamos trabalhando muito para conseguirmos entender qual é a intenção do governo. Esse acho que é o maior desafio que nós temos. Ontem nós tivemos uma reunião com o secretário Api, ele foi à FPA, almoçou conosco lá, foram três horas de conversa, várias perguntas e extremamente, um debate muito positivo, muito produtivo. Mas ele deixou claro que, assim, o governo não tem um projeto de reforma. Hoje tem a PEC 45, que já estava tramitando, na Câmara, tem a PEC 110 do Senado, um arremedo de ambas, que seria feito pelo Grupo de Trabalho, que teria um resultado positivo. O objetivo final é o imposto sobre consumo. Ponto. Iva. A partir do momento que você trabalha com o Iva, com o Imposto sobre Consumo, no final da cadeia, o consumidor pagar esse imposto, recolher esse imposto, digamos lá, 25%, esse imposto vai ser, obviamente, distribuído sobre toda a cadeia produtiva. Quando você está falando de indústria, está falando de serviço e tal, existem suas particularidades. Quando fala de agro, nós estamos falando de uma particularidade muito maior. Muito maior. Nós temos, dentro dos elos da cadeia produtiva, tributações distintas e alíquotas diferenciadas em cada um dos elos da cadeia. Para a gente tomar o café que você está tomando aqui, até chegar esse café na tua xícara, ele passou por 10, 15, 20, 30, 40 setores distintos da economia. E dentro do agro é a mesma coisa. Eu tenho uma tributação distinta lá para a semente, para a preparação do solo, o combustível que eu uso na máquina, o trabalho que eu uso lá dentro, o aluguel que eu pago, a questão toda tributária da propriedade da terra. Nós temos a questão dos insumos, dos adubos, dos fertilizantes, dos defensivos. Aquele recolhimento todo, por exemplo, o produto total da cesta básica é exento, mas o saco em que vai o produto é tributado. Para entregar na serialista, para entregar no trader, para entregar na cooperativa, existe a tributação. Então, é uma cadeia muito bem engembrada de diversos pontos em que há incidência tributária. Sem haver alíquota diferenciada, não tem a mínima condição de nós conseguirmos aprovar uma reforma tributária. Eu não posso chegar hoje para o produtor rural e falar para ele o seguinte, nós vamos ter o imposto de consumo lá na frente, é o consumidor que vai pagar essa conta, mas o teu custo de produção vai quadriplicar. Por quê? Porque você não vai mais ter substituição tributária, você não vai mais ter crédito presumido, você não vai poder fazer substituição de crédito. O ato cooperativo, que é algo tão importante, em que as cooperativas prestam serviço importantíssimo, principalmente lá no meu estado do Paraná, em que o cooperativismo é mais da metade da produção agrícola, inclusive. O não reconhecimento do ato cooperativo, fazer a tributação da cooperativa e do produtor. Resumindo, não vai funcionar? Do jeito que está apresentado, não. O que nós pedimos para o API, pedimos para o grupo de trabalho, o deputado Agnaldo, que é o relator, nós pedimos soluções. Se houver, e os mais de 130 países que nós estudamos, todos eles, em que existe o Imposto Sobre Consumo, IVA ou IBS, como quer que seja chamado, existe diferenciação de alíquotas, a não ser três ou quatro, Estônia, Dinamarca, países que não são produtores, são importadores. Então, a gente precisa da diferenciação. Ponto. Esse eu acho que é o ponto principal. Nós precisamos da diferenciação de alíquotas, isso sem dúvida nenhuma. Mas também nós precisamos entender, por exemplo, o produtor rural é contribuinte ou não é contribuinte? Ele participa da substituição tributária ou não? A nossa agricultura, praticamente 90% da produção agrícola brasileira, que é de pequenos e médios produtores, não é CNPJ, é CPF. Como é que o CPF vai entrar nesse sistema todo? Aí a inovação da cesta básica, fazer um cashback... Ah, isso aí eu ia falar. Fazer um cashback da cesta básica. O que significa isso? Quem tem condições de pagar mais, paga o Imposto Integral. Quem não tem condições, pelo Programa Social, o governo devolveria uma parcela, que hoje a conta que a gente fez daria mais ou menos R$25,00 na devolução da cesta básica. Isso é aumento do preço lá na gôndola. É aumento do preço do arroz, do feijão, do café, do milho, do fubá, do que vai na mesa do consumidor brasileiro para as famílias comerem. Aumento é inflação e, obviamente, aumento do custo de produção. Então, eu não consegui entender ainda qual que é o objetivo social, político e, principalmente, qual que é a solução final que o governo vai encontrar nisso. Agora, entendemos que há necessidade de uma reforma tributária. Não dá para ficar com o sistema desorganizado, bagunçado e do tamanho que é a legislação tributária hoje, mas a gente não pode punir quem produz. Eu não posso fazer com que a agropecuária brasileira pague a conta e que o produtor rural, além, obviamente, do consumidor lá na frente, vá ter o dia a dia dos seus custos aumentados. Agora, se você conversar com o setor de indústria, eles vão te falar a mesma coisa. Se você conversar com o setor de serviço, eles vão te falar a mesma coisa. E, óbvio, que daí dos governadores e prefeitos vai ter que ter um fundo de compensação. Que tamanho vai ser esse fundo? Será que tudo que vai ser economizado, vai ser melhorado da arrecadação do país com a reforma vai ter que ir para um fundo de compensação? O que sempre acontece que a gente vê, eu que tenho já um tempo de cobertura, é que você nunca consegue chegar a um acordo com governadores, porque o ICMS também tem as suas diferenciações em carregar a fiscal, e a lei Candir, aquelas coisas todas que sempre vêm à tona quando a gente começa a fazer essa discussão. Então, assim, qual seria uma reforma viável? Um ponto que você colocou aí, que eu não citei, mas que nos preocupa bastante, é a questão das exportações de produtos primários. Ah, eu tenho isso aí também. Nós temos competitividade mundo afora, e nós somos os maiores produtores do mundo, porque nós temos essa questão tributária nas exportações. Agora, o governo tem dito, e o relator tem dito, que de maneira alguma vai taxar a exportação de produto primário. Se bem que taxou o petróleo, que é produto primário, petróleo cru. Ou seja, óleo cru taxado abre um precedente que nos assusta. Então, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Bom, nós teremos muito tempo ao longo desse ano para conversar, você tem um minuto e pouco, para fazer suas considerações finais, completar a ideia que você ia completar. Vou completar, só você me fez uma pergunta falando qual é a reforma ideal. A reforma ideal que seja boa para o consumidor e seja boa para a economia do país. O que for punitivo para qualquer setor importante da economia que gere emprego, não pode ser positivo. E, para finalizar, as prioridades suas como presidente da FPA? Primeiro, num momento de discussão ideológica muito forte e de divisão do país, proteger os interesses dos produtores rurais, fazer quem produz ser respeitado nesse país, fazer com que o governo enxergue a importância da nossa produção agrícola e, com a honra e o prazer de ser escolhido por unanimidade, por mais de 340 parlamentares para ser o coordenador dessa frente, o presidente dessa frente, trabalhar e muito em prol do Brasil e dos produtores rurais. Muito obrigado. Mais uma vez, Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Obrigado pela sua participação e obrigado a você que acompanhou de casa essa entrevista. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto